Olá, eu sou a doutora Fernanda Viana e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como é dar banho num bebê, especialmente para as mães de primeira viagem. Antes de dar banho, fralda, roupinha, toalha, cotonete, tudo que você for usar antes e depois do banho tem que estar fácil pra você pegar, pra não ter que deixar o nenê. A pele do bebê é super sensível e uma temperatura mais quente pode queimar o bebê. Como é que a gente testa a água? A gente encosta o nosso antebraço na água e sente a temperatura. Tem que estar mais ou menos entre 37 e 38 graus. Na hora de dar o banho, nada de anéis nem relógios. Isso pode machucar o bebê. Lava o rostinho, especialmente perto dos olhinhos e do lado da boquinha. Então, lava o tronco, lava os bracinhos, debaixo dos braços, lava as mãozinhas. Lembrar sempre de lavar as mãozinhas, as perninhas e as partes íntimas. Depois que lavou a parte da frente, com muito cuidado a gente vira o bebê, dobra as perninhas pra que ele fique de joelho e começamos tudo de novo. Lembrar de apoiar a cabecinha e o peito do bebê. Começamos de novo, lavamos as costinhas, lavamos o bumbum e as perninhas e a parte de trás que a gente não lavou. Depois enxaguar bem e aí vamos enxugar tudo. Lembrar sempre de enxugar as dobrinhas embaixo dos bracinhos, enxugar bem e entre os dedinhos. Importante pra que não sobre nada entre os dedinhos. E nunca deixar o bebê sozinho na superfície. Por isso que a gente fala que tem que ter tudo à mão. Então... Então... E nunca deixar o bebê sozinho na superfície. E aí... E aí...